Vamos agora falar sobre aplicativos e demais configurações, demais políticas aqui no nosso Microsoft Teams. Então, aqui você tem os aplicativos e alguns deles eu já te mostrei, a possibilidade de a gente utilizar conectores, chatbots, podemos colocar o PowerGuide dentro do Teams, outros aplicativos de terceiros como Trello, Salesforce, e isso também pode ser gerenciado pela sua organização aqui através das políticas. Então, aplicativos do Teams, configurar as políticas de aplicativos. E aqui você tem a política global que está sendo aplicada a todo mundo, e aqui fala o que está sendo mostrado. Então, temos aqui a atividade, que é aquele sininho que fica aqui quando você recebeu uma mensagem, o chat, equipes, reuniões, arquivos, inclusive a possibilidade de ter outros aplicativos, o Stream aqui, que é uma ferramenta de vídeos da Microsoft, que permite você colocar, por exemplo, vídeos de referência, treinamentos da sua própria empresa. O Staff Hub, que permite você gerenciar turnos, né? Aqui está o Microsoft Staff Hub, se você tem pessoas que trabalham em diferentes turnos e precisa ter algum tipo de controle disso. E ainda você tem possibilidade, então aqui eu posso criar uma agenda de equipe, um Staff Hub, eu vou criar isso para o comercial. E aí eu vou colocar aqui hora local, Brasília, confirmei, e ele vai criar agora um Staff Hub ali de equipe para a gente, eu vou te mostrar como é que isso funciona. Você tem a possibilidade ainda de baixar aqui outros aplicativos, ele está criando aqui, vamos criar em outro. Vamos criar aqui. Possibilidade de baixar outros aplicativos e a própria loja de aplicativos aqui do nosso Microsoft Teams. Isso tem que estar configurado nas políticas da sua organização, então enquanto ele cria aqui o Staff Hub, voltar para as políticas, eu posso vir aqui e adicionar aplicativos, posso procurar aplicativos, adicionar e liberar esses aplicativos aqui. E eu vou deixar uma outra referência para você, que é o gerenciamento desses aplicativos no Teams, na própria documentação oficial da Microsoft, você como administrador pode realçar os aplicativos mais importantes ou mesmo excluir algum tipo de aplicativo aqui na sua lateral. Isso vale também para os dispositivos móveis e você pode permitir que tenha outros aplicativos. Aqui tem um pouquinho mais de informações, outros aplicativos aqui a serem adicionados em todo o time. Por quê? Porque isso cria uma política de governança, que os times vão ser parecidos, vão ter a mesma carinha. Aqui nós estamos já com o Staff Hub configurado, estão os turnos aqui. O Staff Hub permite a gente adicionar as pessoas e ter os nossos turnos, onde você vai colocar quem trabalha ali em diferentes horários. Então, adicionei pessoas, vou adicionar os turnos aqui, criar turnos abertos para que a equipe possa se autoatribuir aquilo. Então, o meu projeto de reestruturação, agora eu tenho a possibilidade de fazer turnos aqui. Para mim, eu sou a pessoa que possa adicionar outras pessoas, adicionar um grupo e fazer o gerenciamento dessas alocações aqui. Você tem a possibilidade de baixar o seu aplicativo desktop e a loja de aplicativos aqui do Microsoft Teams, onde a gente tem vários deles gratuitos. Provavelmente você vai precisar de alguma conta, né? Então, você instala o Trello, você precisa ter a sua conta lá no Trello, você coloca o Gira, você precisa ter a sua conta lá no Gira e assim por diante. Mas os conectores aqui, o aplicativo dentro do Teams, ele não tem um custo adicional. Então, ele é gratuito. E tem vários tipos de coisa, né? Incluindo os nossos chatbots aqui, os bots de cada uma dessas coisas que vão permitir aqui, né? Tem uns bots bem interessantes aqui. Então, você tem aqui solução para recursos humanos, comunicação. Você tem aqui muitos chatbots interessantes de viagens, que vai ajudar você na parte de viagens. Mas o BlueJeans, que é uma ferramenta de comunicação para você poder criar novos eventos. Então, tem muitos diferentes chatbots aqui, que seriam uma interação através de texto dentro do seu Microsoft Teams. O próprio Planner tem um chatbot, os seus chatbots nativos aqui do Office 365. Temos todos os aplicativos, temos guias, que seria uma nova aguinha lá dentro do seu Teams. Conectores, mensagens, temos as principais sessões aqui, né? Então, o BI, onde você tem várias ferramentas de business análise, educação, enfim. Isso aqui para você poder explorar um pouco mais o gerenciamento de projetos. E essas coisas você pode colocar dentro dos times, dentro do seu time. Então, aqui no processo, no projeto da reestruturação, temos aqui a nossa equipe, os nossos canais. Dentro de um canal, a gente pode adicionar aqui os aplicativos. Isso seguindo a política da sua organização. Então, temos o turnos aqui, que a gente acabou de dar uma olhada. E a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso, à medida que avançarmos. Outras configurações, nós temos aqui análises, né? De relatórios, adoção, algumas informações para o administrador. Você pode selecionar aqui, né? Atividade do usuário do Teams, por exemplo. Selecionar aqui os últimos dias, e aí ver como é que estava a atividade. Como a gente criou aqui um tenant de demonstração. Tem pouca atividade, mas eu poderia saber e utilizar isso para adoção. Tem configurações em toda a organização. O acesso externo pode ser bloqueado. Então, tem muita gente que usa hoje. É um recurso bem bacana para poder colocar clientes, fornecedores, pessoas de outras organizações do seu time. Mas tem empresas que bloqueiam isso por questões de segurança. Então, se eu bloquear isso aqui, você não vai ser capaz de chamar do Teams, a não ser que você seja da minha empresa. Posso ter o acesso como convidado, permitir ou não permitir. Configurações aqui de integração de e-mail. Temos aqui para enviar um e-mail diretamente para o canal. Os arquivos. Então, nós temos aqui o Google Drive, Box, Dropbox, outros serviços de compartilhamento. Mostrar a sua organização no chat. Temos nossa parte de dispositivos aqui. Atualizações do Teams, que é o administrador que vai gerenciar as atualizações do Teams. Podemos cadastrar feriados, que a sua organização não trabalhará e não estará disponível. E podemos criar contas de recurso. São usuários aqui que estão desabilitados e são usados para representar um recurso do sistema, como, por exemplo, uma sala de reunião ou um determinado equipamento. Então, a gente tem um pouquinho aqui mais de informações sobre o nosso Skype Business antigo, o portal herdado, e também sobre as configurações do chamado First Line Worker. Então, você tem aqui o Staff Hub, que permite a gente gerenciar as pessoas que não têm dispositivos. Eu posso habilitar aqui o Staff Hub, provisionar as contas automaticamente. E essa aqui é uma outra referência muito bacana para você poder dar uma olhada. E aqui você tem um outro link falando um pouco mais sobre o Staff Hub. Então, o Staff Hub é esse gerenciador de turnos aqui que a gente tem. E ele está sendo migrado, por isso não vou falar tanto sobre ele aqui. Então, o Staff Hub vai ser desativado para que ele faça parte do Teams. Então, dentro do Teams vai ser movido tudo o que a gente tinha lá de experiência do Staff Hub. A parte de gerenciamento dos turnos, das equipes, vai ficar dentro do nosso Microsoft Teams. Ok? Então, é isso aí. Um grande abraço e até a próxima.